Eu não aguento mais. Ele está completamente careca. Eu não posso ter mais a mesma confiança que tinha antes. Falha muito. Na subida, então, é um desastre. Eu tento engatar uma primeira, mas não adianta. Patina, escorrega, brocha. E eu aqui, na minha idade, mulher vivida, experimentada. Eu mereço ter uma boa performance, não é verdade? Eu quero sentir aquela aderência, aquele contacto macio com o concreto. Por isso, eu decidi, decidi. Vou trocar o velho pelo moço. Novo. O quê? Novo. Novo. Claro. Vou trocar o velho pelo novo. E vocês? Não querem também trocar? Tchau. 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 Tchau.